Senhor Presidente, nesses três minutos eu quero apenas prestar um esclarecimento aos garimpeiros de Serra Pelada e de forma especial aos garimpeiros do Maranhão. Vou encaminhar um relatório no blog do pastor Alexandre de Imperatriz, que é um resumo da reunião que fizemos segunda-feira em Belém, no Ministério Público do Estado do Pará, com a presença de representantes do Ministério de Minas e Energias, o superintendente do Departamento Nacional de Produção Mineral, do deputado Arnaldo Jordi, representante do Governo do Estado do Pará e uma comissão numerosa de garimpeiros. A primeira decisão que tomamos na reunião de segunda-feira é uma visita dia 10 de março, pela manhã ao garimpo de Serra Pelada. É urgente visitar, vistoriar o túnel que a empresa Colossos fez, de aproximadamente 3 quilômetros de extensão, 250 metros de profundidade, 6 metros de largura e 5 metros de altura. Essa visita é importante, deputado Paulo Rubens, porque a empresa Colossos, que fez um contrato com a cooperativa dos garimpeiros, com a assistência do Ministério de Minas e Energias, essa empresa canadense enganou os garimpeiros, corrompeu a diretoria da cooperativa, agora está falida, os diretores fugiram para o Canadá, nós não encontramos nenhum diretor no Brasil e nós estamos impedidos de ter acesso ao interior da mina para que a gente evite um desastre. O doutor Tiago, superintendente do Departamento de Produção Mineral, nos informou que se o bombeamento for suspenso, a mina de Serra Pelada será destruída, porque o volume de água é muito grande. Portanto, é preciso que a presidenta Dilma determine ao Ministério de Minas e Energias providências imediatas para evitar essa tragédia lá em Serra Pelada. A segunda providência, nós pedimos ao Ministério de Minas e Energias que convoque uma reunião urgente para anular o contrato feito com a Colossos e que se consiga outras empresas para tomar de conta do garimpo após aprovação pelos garimpeiros. A empresa Colossos está falida, os diretores estão desaparecidos, deu calote aos garimpeiros, debocha do governo brasileiro e é preciso urgentemente que se busque... É preciso urgentemente que o governo federal, o governo do Estado do Pará, o Ministério Público e os garimpeiros encontrem uma outra empresa capaz de botar para funcionar o garimpo de Serra Pelada. Na próxima segunda-feira, à tarde, eu voltarei a esta tribuna num tempo maior para fazer uma prestação de contas do trabalho que temos feito em defesa dos garimpeiros. É hora do governo deixar de brincar e encontrar uma solução definitiva para os milhares de garimpeiros que estão sofrendo diante da roubalheira, da corrupção que houve ali de comum acordo entre a empresa Colossos, diretora da cooperativa. Portanto, segunda-feira, voltarei num tempo maior para fazer uma prestação de contas sobre a minha atuação junto aos garimpeiros de Serra Pelada. Obrigado.